A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A sessão da Câmara de Vereadores desta segunda-feira, 24 de julho, tem na pauta o projeto de lei 026 de 2017, que autoriza a concessão de abono salarial aos profissionais do magistério e servidores da educação em efetivo exercício na educação infantil e no ensino fundamental no ano de 2017, com recursos dos 60% do Fundeb. O projeto de lei 025 de 2017, que dispõe sob a instituição de insalubridade às atendentes de creche e atendentes pedagógicas. E o projeto de lei 001 de 2017, que trata da concessão do auxílio-transporte. A sessão ordinária desta segunda-feira começa às 18h no plenário Armando Gross, da Câmara Municipal. A sessão ordinária desta segunda-feira começa às 18h no plenário Armando Gross.